A CIDADE NO BRASIL 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 BR-380 A mulher dele tá com um amigo aí É, ela Ela sempre comenta Ela curtiu Ela curtiu o da Mariana Comendo É, porque a pessoa tava parada aqui Primeira vez Aí encontra aqui, ó Aí encontra aqui, ó Chegava, hein 7h55 Vamos ver se o pessoal A gente tá aí Tem que o pessoal chegar pra lá Tem que chegar mais Montenha-se à esquerda na rampa para BR-381 Rodovia Fernão Dias Ó, que bom isso aqui Até falou comigo, nem sei quem é E aí E aí E aí E aí E aí E aí